Se você é estudante universitário, concurseiro ou tem um filho em idade escolar, os próximos 60 segundos podem mudar a sua vida. Você ou seu filho sente dificuldade em entender o que o professor explica? Ou até entende tudo na hora, mas depois não se lembra de mais nada? Talvez você queira passar no vestibular ou no concurso público e sente que não vai dar tempo de estudar e assinar todo o conteúdo? Se você respondeu sim, para algumas dessas questões, você está estudando de forma errada. Eu já avaliei 5.839 estudantes e concluí que 95% deles estudam de forma absolutamente errada. A boa notícia é que eu sei como resolver o seu problema. Por isso, eu preparei um e-book que já foi baixado milhares de vezes e já ajudou mais de 60 mil estudantes como você. Baixe o e-book e você ainda terá acesso gratuito a mais de 100 videoaulas de como estudar corretamente. Curta, comente, indique um amigo, compartilhe e baixe o e-book gratuitamente. Bons estudos!